Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais três capítulos, capítulo 13, 14, 15, desse evangelho lindo que é o evangelho de João. Capítulo 13, nós temos aqui o momento que Jesus vai lavar os pés dos discípulos e nós temos também o momento da última ceia. Nós já lemos nos demais evangelhos, esse é o momento com muitas informações. Então, aqui do verso 1 até o verso 17, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso tudo acontece, esses eventos todos que vamos falar aqui agora, durante a última ceia. Jesus se levanta, ele tira a capa, coloca uma toalha em volta da cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Esse é um ato de humildade e serviço. E nós vamos ver aqui, tanto que isso impacta a vida dos discípulos, que Pedro vai hesitar. Pedro não vai querer. Esse era um trabalho de um escravo. Todos eles andaram com Jesus e viram os milagres de Jesus. Eles não tinham dúvida que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei. Mas aí Jesus explica para Pedro, nesse momento de hesitação dele, que para ele ter parte com Jesus, com ele, Pedro deve aceitar esse ato de purificação. Esse é um momento realmente lindo. Nós vamos lembrar dele sempre, porque é o momento que aquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele não estava liderando a sua equipe com o ceto, mas ele estava liderando a sua equipe com uma toalha e uma bacia. Então não tem momento realmente mais impactante. O texto fala de Pedro, todos os discípulos estão ali. Não esqueça que Judas, que vai traí-lo logo em seguida, estava ali. E Jesus, sabendo que Judas ia traí-lo, mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas. Que ensinamento para mim e para você. Será que eu e você teremos a capacidade de fazer o mesmo que Jesus? Verso 18 ao verso 30, aqui João vai falar da traição de Judas. É o momento da revelação da traição de Judas. Jesus anuncia que um dos discípulos o trairá. Eles estão sentados à mesa, eles estão na última ceia, e quando Judas pergunta-se a ele, Jesus confirma. E aí Judas sai para cumprir seu ato de traição. Simbolicamente, entrando na escuridão da noite. Eu gosto muito dessa passagem. Eu tenho um quadro que fala desse momento, da última ceia. E se você contar no quadro, você vai ver 11 discípulos e não 12. Mas se você prestar atenção nesse quadro, Você vai ver um vulto, mostrando que é um homem. Esse quadro da ceia, ele é um quadro da ceia pintado. A gente fala que é um quadro grego. E ele demonstra ali os 11 discípulos e o momento que Judas saiu. Esse quadro é inspirado nessa passagem. Porque você vê como uma janela e um vulto, como se um vulto saindo. E esse vulto mostra Judas, que é o único discípulo que está faltando naquela mesa. Ele indo por um caminho de escuridão. Um quadro muito bonito. Ele retrata muito bem essa mensagem aqui. Verso 31 até o 35, Jesus vai entregar a eles um novo mandamento. Após a saída de Judas, Jesus vai falar desse novo mandamento que ele está a entregar. Esse novo mandamento, vamos ver aqui. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Então Jesus entrega esse mandamento. E o verso 36 ao 38, terminando esse capítulo, é o momento que Jesus alerta Pedro, falando que Pedro iria negar. O temperamento de Pedro, nós já conhecemos, Pedro vai dizer, não, não vou fazer isso. Pedro promete que nunca o negará. E Jesus responde que ele o negará três vezes antes que o galo cante. E aqui nós temos esse momento tão forte na vida também de Pedro. E aí chegamos ao capítulo 14. Capítulo 14, eu gosto muito dele, porque é o momento que Jesus está fortalecendo os discípulos. Jesus já foi muito claro sobre a sua morte. E nós que já lemos demais evangelhos, sabemos do impacto que a morte de Jesus trouxe aos discípulos. Agora o capítulo 14, Jesus vem com o discurso fortalecendo os seus discípulos. Então Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. O verso 1 até o verso 7. Do verso 1 ao verso 7, Jesus fortalece os discípulos falando sobre a promessa de Jesus de preparar um lugar. Jesus vai confortar seus discípulos, dizendo que ele vai, mas ele vai para preparar um lugar para eles. E aí ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele mostra muito claramente, quem quer ir ao Pai, precisa trilhar, ir ao Pai por esse caminho, e esse caminho é Jesus. Verso 8 até o verso 14, nós temos Jesus revelando o Pai. É interessante que no Velho Testamento nós temos poucos, pouquíssimos versículos falando de Deus como Pai, porque essa revelação de Deus como Pai, de Deus como Abba, ela só poderia vir com o Filho. Somente o Filho que veio do Pai poderia revelar a Deus como Pai. Essa revelação é muito forte, porque o Velho Testamento nos fala de homens e mulheres que conversaram, tiveram um relacionamento muito intenso com Deus, mas nenhum deles, nenhum deles, nenhum deles, olharam para Deus e viram Deus com esse nível de revelação de Deus como um Pai. E é isso que Jesus ensina, porque Jesus está falando sobre o Pai e Filipe vai pedir para mostrar o Pai. E Jesus vai explicar, quem o vê, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. E aí Jesus promete que aqueles que crerem nele realizarão as obras que ele realiza e farão obras ainda maiores, pois ele vai para o Pai. Então é uma promessa muito forte, muito forte para mim e para você, porque o tempo do ministério de Jesus foi três anos e meio e eu e você temos uma vida toda para fazer as mesmas obras que ele fez. Verso 15 ao 26, Jesus traz a promessa aqui do Espírito Santo, a promessa do Consolador. Então Jesus promete enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, no grego aqui a palavra parácritos, é aquele que está junto, aquele que auxilia. Então esse é o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com os discípulos para sempre e os guiará em toda a verdade. E Jesus também assegura que o Espírito Santo lhes ensinará e os fará lembrar de tudo o que ele disse. Então Jesus está dizendo assim, quando eu subir, eu rogo ao Pai e o Pai enviará o Consolador. O próximo livro que vamos ler juntos, é o livro de Atos, vai falar do momento da descida do Espírito Santo. Verso 27 ao 31, Jesus fala sobre a paz, a paz que excede todo entendimento. A paz dele, Jesus oferece a sua paz, mas ele diz que é diferente da paz que o mundo oferece. E ele vai encorajar aqui os seus discípulos a não se deixarem dominar pela ansiedade ou pelo medo, pois ele voltará para eles. Então é interessante, Jesus fala com tanta convicção agora da sua partida e Jesus sabe como que o coração dos discípulos ficaram. Então Jesus realmente ministra sobre eles e promete essa paz dele, a paz de Cristo sobre a vida dele. Verso, capítulo 15, capítulo 15 também é muito lindo. Capítulo 15 fala da videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1 ao 8, nós temos aqui a metáfora da videira e dos ramos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. e os seus seguidores como os ramos. E aí ele explica que aqueles que permanecem nele produzem muitos frutos, mas os que não permanecem são cortados. A frutificação, ela é resultado dessa união com Cristo. Então se eu quero frutificar, eu preciso estar ligado em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo. Então essa metáfora aqui da videira e dos ramos, ela é muito forte, muito fácil de entender. O capítulo 15 é um capítulo muito gostoso de ler. Verso 9 ao 17, Jesus fala aqui sobre amor e obediência. Eu gosto muito dessa parte porque há o encorajamento de Jesus aos discípulos a permanecerem no seu amor, assim como ele permanece no amor do Pai. A Bíblia trabalha muito sobre isso. Não é apenas ir até Jesus, mas é permanecer com ele, permanecer ligado à videira, permanecer servindo a ele, permanecer amando a ele. Lá em Apocalipse, no último livro que vamos ler, Jesus escreve à igreja de Éfeso dizendo assim, olha, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Não é apenas encontrar esse amor, mas permanecer nesse amor. E Jesus repete o mandamento de amar uns aos outros, esse mandamento que ele havia dado, e chama seus discípulos de amigos, pois compartilha, porque ele compartilhou tudo o que ouviu do Pai. Ele chama de amigo. Por quê? Porque ele está dizendo que o que ouvi do Pai eu compartilhei a vocês, ou seja, eu não tive segredo nenhum. Essa é uma realidade na amizade. Não há o que esconder, a transparência. Aí o capítulo 15 termina com o capítulo 18, verso 18 e ao verso 25, ele fala da oposição do mundo. Então Jesus alerta que assim como o mundo o odiou, também odiará os discípulos. Eles não pertencem ao mundo e por isso enfrentarão perseguição. Essa rejeição faz parte do custo de seguir a Cristo. Nós já vimos isso, como esse custo é alto. Se eu vou seguir a Jesus, prepare, o mundo vai te odiar. E aí o capítulo 15 termina, verso 26 e o verso 27, falando sobre o papel do Espírito Santo como testemunha. Ora, quando vier o conselheiro, quando vier o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então o que ele está dizendo? Quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo dará testemunho sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre Jesus. Então esse é o papel do Espírito Santo, dar testemunho sobre Cristo, para que, por meio do Espírito Santo, meu coração e o seu coração se abram e possamos enxergar Cristo, Cristo, como uma possibilidade para a minha vida e também para a sua vida. gosto muito desse capítulo, gosto muito, muito mesmo, porque Jesus, ele é a nossa fonte espiritual, ele é a videira, nós somos os ramos e nós precisamos permanecer nele, porque somente permanecendo nele é que nós podemos dar frutos e dessa maneira glorificar a Deus. Aqui em Jesus, capítulo 15, ele fala também do amor e a obediência, que são marcas essenciais de um verdadeiro discípulo. Então se eu sou um discípulo de Cristo, essas duas marcas precisam ter na minha vida, amor e obediência. Essas são marcas dos verdadeiros discípulos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para ler mais três capítulos do Evangelho de João. Deus te abençoe.